Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar patê de gorgonzola. Essa receita com certeza é a receita mais rápida e mais fácil que você já viu aqui no canal. Esse patê de gorgonzola fica delicioso, é rápido, fácil de fazer e é perfeito para aquele dia que você recebeu uns amigos e precisa fazer alguma coisa rapidinho, você faz esse patê que todo mundo vai adorar. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de queijo gorgonzola, creme de leite, cream cheese, azeite e sal. Eu vou começar amassando meu gorgonzola com um garfo. Enquanto isso, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal e segue a gente em todas as nossas redes sociais. Então vamos lá! Vou jogar um azeite aqui também, para dar um gostinho. E aí é só amassar o gorgonzola, não tem segredo nenhum. Vou adicionar o cream cheese. E agora eu vou adicionar o creme de leite, que é para chegar na consistência que eu quero. Meu patê ficou pronto, está aqui, delicioso, tenho certeza. Eu vou acompanhar com os grissines que eu acabei de fazer. Então se você quiser aprender como é que faz os grissines, clica no card que está aparecendo aqui em cima. E quando você fizer a receita, posta no Instagram com a hashtag Pastainroll, para a gente ver sua foto, curtir e comentar. Como sempre, o patê de gorgonzola está delicioso. É muito gostoso, muito rápido de fazer e agrada a todo mundo. Então é isso pessoal, a receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Para servir para os seus amigos, na sua casa, para a sua família e tu não sabe o que fazer. Então você vai lá e faz o patê de gorgonzola. Fala pessoal! Você é da puta, né? Você é da puta, né?